E o mundo está cada vez mais digital e ficou bem mais comum também digitar em vez de escrever à mão. Aliás, acho que muita gente até escreve pouquíssimo à mão. E o que isso pode ter como consequência no nosso cérebro, inclusive no aprendizado e memória das pessoas? Vamos acompanhar agora na reportagem. O avanço da tecnologia fez as pessoas deixarem o papel de lado. Afinal, é muito mais prático e rápido digitar do que escrever à mão. Só que um novo estudo da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia mostrou que essas duas ações têm consequências diferentes no cérebro. A professora Audrey van der Meere, uma das autoras do estudo, explicou que os padrões de conectividade cerebrais são muito mais elaborados ao escrever com a mão do que em um teclado. Inclusive, o ato de escrever é conhecido por ajudar a formar a memória e decodificar novas informações, o que é importante para a aprendizagem. Para chegar a essa conclusão, o estudo realizou eletroencefalografias, exames que analisam a atividade elétrica cerebral espontânea em 36 estudantes universitários. Eles tiveram que escrever palavras que apareciam em uma tela, primeiro digitando, e depois a mão, com uma caneta digital em uma tela sensível ao toque. O resultado mostrou que a atividade cerebral aumentou quando eles escreveram à mão, mas não quando eles digitaram. O simples movimento de bater repetidamente em uma tecla foi menos estimulante ainda para o cérebro. Segundo a professora, isso também explica por que crianças que aprenderam a ler e a escrever em um tablet têm mais dificuldades em diferenciar algumas letras, porque não sabem como é realmente reproduzir essas letras. Os pesquisadores estão convencidos de que os resultados serão semelhantes quando substituírem a caneta digital e a tela sensível ao toque por papéis e canetas reais. Eles também lembram que não são contra a tecnologia, mas que o ato de escrever à mão nunca deve deixar de ser ensinado às crianças. E desenhos atribuídos à Tarsila do Amaral foram transformados em NFTs com o objetivo de promover a arte brasileira no exterior. Mas essa ação está no centro de uma controvérsia judicial sobre autenticidade envolvendo disputas familiares. Vamos ver agora os detalhes na reportagem. Um desenvolvimento intrigante no mundo da arte e da tecnologia envolve uma coleção de desenhos atribuídos à renovada pintora brasileira Tarsila do Amaral, datados da década de 1920 e que representam paisagens do litoral do Brasil. Essa coleção foi transformada em NFTs, arte digital com certificado de autenticidade e colocada à venda por aproximadamente 3.300 reais cada. A iniciativa digital, realizada pela empresa sueca Zeytels, tem o intuito de promover a arte brasileira no exterior. No entanto, a coleção se encontra no centro de uma polêmica. As obras, que pertencem ao tradutor Alípio Neto, estão atualmente sob disputa judicial para confirmação de autenticidade. A controvérsia se aprofunda, já que uma herdeira de Tarsila do Amaral questiona a autenticidade das peças. Por outro lado, outros membros da família aprovaram a conversão dos desenhos em NFTs, dando a eles uma forma de autenticação indireta. Enquanto isso, um evento cultural com as obras da artista brasileira está programado para o metaverso em fevereiro. A Vernissage conta com a parceria do Instituto de Tarsila do Amaral. Em olhardigital.com.br você encontra mais detalhes sobre a polêmica que envolve a conversão de obras da pintora em NFTs, informações sobre essa tecnologia e muito mais. Acesse e confira.